Então, boa noite a todos. Vamos dar início a nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 5 de outubro, turma do horário, CD Noite, segunda-feira. Hoje nós vamos começar a falar sobre circuitos pneumáticos, a rede secundária. Então, nós estudamos, até o presente momento, todos os elementos que englobam ali a rede primária, onde nós vimos lá desde a captação e condicionamento do ar, na questão de compressão, armazenamento, distribuição, os tratamentos que o ar recebe, secagem, filtragem, regulagem, lubrificação, a fim de chegar e exercer uma atividade, exercer um trabalho. Para exercer o trabalho, é justamente a rede secundária. Então, quando a gente fala de circuito pneumático, hoje a gente vai começar a cruzar agora as informações das válvulas de controle direcional com os elementos conversores de energia, ou seja, os atuadores pneumáticos. A gente viu que as válvulas têm várias nomenclaturas, construções geométricas e simbologias que representam uma lógica de funcionamento, vinculadas com os atuadores ou conversores de energia, que seriam o quê? Lineares, rotativos, oscilantes. Nós podemos dar e realizar praticamente que qualquer atividade necessária, seja para um acionamento, funcionamento de um equipamento e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Ar comprimido da indústria, a utilização da comprimida é de grande interesse industrial, pois é considerada uma fonte de energia limpa, de simples utilização, mas como toda instalação industrial, a pneumática possui vantagens e desvantagens. Então, hoje, quando você pensa, primeiramente, em questão de produção em escala, atividades repetitivas, produção em massa, fluxo de produção, velocidade de acionamentos, a pneumática traz diversas vantagens dentro desse sistema. Então, quando você olha aí algumas empresas que você vai ver lá, uma linha de montagem, onde as ferramentas pneumáticas estão inseridas, como a gente estudou, a rede pneumática, geralmente, é uma rede suspensa, uma rede aérea, que a gente chama. Então, ela está no teto da fábrica, as derivações descem para os pontos de trabalho. Então, se você observar aqui, esses pontos azuis maiores são carretilhas que ajudam a pendurar o elemento. Então, você vê aqui, uma ferramenta pneumática pendurada, uma segunda, uma terceira, uma aqui também, quarta. E aí, o operário, ela vem de cima, ele utiliza, depois ele solta, ela fica na posição ali para ele reutilizar. Porque ela fica... Opa, pois não? Perdão, cortou aqui? Como é o nome desse equipamento azul? É uma carretilha, que a gente chama. É como se fosse uma catraca. Ela recolhe a ferramenta, né? Para a mangueira não ficar solta. Entendeu? Ele puxa para utilizar e depois suspende ela ali. E ela fica ali à disposição para ele utilização. Às vezes, ela corre aqui um certo trecho, porque a linha é móvel, né? Ela vai andando a linha. E aí, ele acompanha o processo ali para trabalho. E como são ferramentas pesadas, elas têm um certo porte, por causa da carcaça delas, mais robusta, a carretilha ajuda no equilíbrio do peso ali, né? Então, o operador, ele não faz tanto esforço. Então, são várias vantagens dentro do sistema. Como vantagens? Redução do custo operacional, a rapidez dos movimentos pneumáticos, a liberação do operário homem de operações repetitivas, possibilita o aumento do ritmo de trabalho, aumento da produtividade, portanto, menor custo operacional. Então, a pneumática tem uma vantagem de velocidade, né? Como a gente sempre trabalhou desde o início da disciplina. Então, seja linear, seja rotativo, a velocidade é a grande vantagem da pneumática. Então, você consegue executar muitas tarefas de uma forma um pouco mais rápida. Robustez dos componentes, né? Por trabalhar com pressão, eles têm uma característica mais robusta, quando comparado aos elétricos. É uma carcaça metálica, aceita um pouco mais de impacto, um pouco mais de resistência mecânica, então, ela tem uma durabilidade um pouco mais extensa. A robustez inerente aos controles pneumáticos tornam-se relativamente insensíveis a vibrações, golpes, permitindo que ações mecânicas do próprio processo sirvam de sinal para diversas sequências de operação. Facilidade de implantação. Pequenas modificações nas redes convencionais, aliadas à disponibilidade de ar comprimido, são requisitos necessários para a implantação de controles pneumáticos. Então, facilmente você instala ali uma rede de ar comprimido, facilmente você dispõe ela ali de funcionalidade. Resistenciamento hostis, então, poeira, atmosfera corrosiva, oscilações de temperatura, umidade, submersão em líquidos, raramente prejudicam componentes pneumáticos quando projetados para essa finalidade, ok? Então, dependendo da aplicação lá, você pode ter uma funcionalidade que uma ferramenta elétrica teria um certo empecilho. Simplicidade de manipulação. Os controles pneumáticos não necessitam de operários especializados para a sua manipulação. Cuidado! Operação, manipulação é uma coisa. Projeto, dimensionamento, especificação é outra. Dimensionar, especificar, validar, somos nós engenheiros. A gente tem que ter qualificação técnica para isso. Operacionalizar, não. Você só vai apertar o botão e seguir uma sequência de funcionalidade. Quem faz a força e o movimento é a ferramenta. Segurança. Com os equipamentos pneumáticos, envolvem sempre pressões moderadas, torna-se seguro contra possíveis acidentes, o que o pessoal quer no próprio equipamento, além de evitar problemas de explosão. O ar comprimido, o único princípio dele de explosão seria a expansão do ar, mas para isso existem diversas válvulas de segurança, ele não é inflamável, a funcionalidade dele, de forma geral, é simples, direta e segura. São pressões moderadas. Então, pneumática, por causa da fluidez, a compressão do ar, são condições, trabalho, digamos, seguras. Mas nem tudo são meio maravilhas, né? Existem desvantagens. O ar comprimido necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho proposto. Então, vamos lá. É justamente a parte mais cara do ar comprimido. Você prepará-lo, você condicioná-lo para ser utilizado. Remoção de purezas, filtração, eliminação de umidade, secagem, né? Engates ou travamentos de maiores desgastes, partes imóveis do sistema, lubrificação. Então, você trabalhar o seu ar comprimido, condicioná-lo, é a parte mais cara. Requer manutenção, requer periodicidade de verificações. Os componentes pneumáticos são normalmente projetados e utilizados numa pressão baixa, máxima, né? 16 bares. Portanto, forças envolvidas são pequenas, se comparadas a outros sistemas. Exatamente. A pneumática, a vantagem dela é velocidade. Se eu quero força, eu vou partir para a unidade hidráulica, que lá a característica é força, não é velocidade. Assim, não é conveniente o uso de controles pneumáticos em operações de força elevada. Na verdade, não é que ele não seja recomendado. A proporção, se você fizer uma comparação, a gente vai fazer isso lá nas aulas práticas, de um atuador hidráulico e um atuador pneumático por uma força elevada, o pneumático, ele chega na mesma força, só que ele vai ter uma proporção dimensional muito maior e aí talvez ele não seja viável. Você partindo para a hidráulica, você vai ter um atuador menor, como ele trabalha pressões mais elevadas, ele atinge forças mais elevadas. Para vocês terem uma noção de comparação, a bancada pneumática que nós vamos fazer nas nossas aulas práticas, ela tem um facho de segurança, de operação e quando você usa ela lá, a força máxima que um atuador vai dar é de 50 quilos. Já quando a gente vai para a nossa hidráulica, a força mínima lá do atuador é na faixa de 1.500 quilos. Ou seja, eu não consigo trabalhar uma força inferior a essa devido às proporções do próprio sistema. São características da hidráulica, são características da pneumática. Velocidades baixas são difíceis de serem obtidas com o ar comprimido devido a sua propriedade física, compressibilidade, neste caso, recorre-se a sistemas mistos, hidropneumáticos, hidráulicos e pneumáticos, ou seja, hidropneumática. Então, você tem sistemas híbridos lá que você vai conseguir trabalhar uma proporção de velocidade, de controle. O ar é um fluido altamente compressível e, portanto, difícil de obter paradas intermediárias e velocidades uniformes. Hoje em dia, com a eletrônica, você consegue isso. Você tem lá umas válvulas proporcionais, eu vou explicar isso para vocês, que trabalham ali o controle desse ar em tempo real. Mas, é extremamente caro e muitas vezes impraticável, inviável. São pequenas aplicações. Então, vale a pena, é muito mais viável você mudar o princípio. Por exemplo, você sair da pneumática e entrar na hidráulica para aquela operação. O ar comprimido é um poluidor sonoro. Quando são efetuadas exaustões para a atmosfera, essa poluição pode ser evitada com o uso de silenciadores nos orifícios de escape. A grande desvantagem da pneumática é o ruído. O ruído é um problema dentro de uma linha de utilização da pneumática. Existem abafadores, silenciadores, mas o ar, quando ele é liberado para a atmosfera, a expansão dele se dissipa a energia em ruído. Então, um dos maiores problemas da pneumática é barulho. Ruído, né? Tecnicamente. Quando a gente fala de circuito, é uma coisa muito interessante. Eu comentei isso com vocês, acredito, na nossa primeira aula. Não sei se alguns vão lembrar, mas talvez hoje irão entender. Antes de iniciar qualquer circuito pneumático, devemos atender ao sistema ou tarefa qual irá ser realizada, pois os circuitos podem ser construídos de forma aleatória. Eles não podem ser construídos de forma aleatória, né? O funcionamento do sistema acontece de baixo para cima, enquanto que a sua especificação vem de cima para baixo. Vou explicar isso para vocês. Isso aqui é só um fluxograma de uma estrutura de um circuito pneumático. Então, a gente tem aqui uns elementos de energia, rede primária, fonte de energia. Então, aqui eu tenho o compressor, filtro, a parte de distribuição, elemento de sinal. Eu tenho a introdução de sinais, os estímulos, botão, chave fim de curso, detectores de proximidade, sensores. Elementos de processamento são as válvulas de memória, válvulas E, válvulas O, válvulas lógicas, temporizadores. Pessoal, tudo isso a gente vai aprender. Fiquem calmos. Elementos de comando são as válvulas de controle direcional e os elementos de acionamento que executam a ordem, os cilindros, atuadores, motores, os elementos de conversão de energia. Quando a gente começou a nossa aula, eu falei para vocês que a nossa disciplina, ela tratava o nosso assunto de ponta a ponta. Que lá no último dia de aula, a gente ia estar falando de características do primeiro dia de aula. Por quê? Isso aqui é um grande exemplo disso. quando a gente começou lá em compressor, a gente ia especificar um compressor, a gente precisava saber o quê? Consumo de ar, demanda de ar da empresa e a pressão para alimentar o sistema. Quem determina o consumo de ar, a vazão de ar? Os atuadores. Os atuadores são acionados por quem? Pelos circuitos, pelos elementos lógicos. Ou seja, a partir do momento que a gente conheceu os atuadores pneumáticos, que foi a nossa última aula teórica antes da prova, antes, penúltima, teve uma aula de exercício, que a gente conheceu os atuadores. Os atuadores são os elementos que geram os dados para especificar o compressor, que foi a nossa primeira ação. E hoje, a gente talvez entenda a rede por completo. Logicamente, a gente ainda vai estudar aqui o fim dela, que são as lógicas de aplicação, você utilizar o ar com eficiência, com inteligência, mas quando você pensar ali na cadeia como um todo, a gente usar o ar comprimido lá na utilização, lá no atuador, o resultado, a necessidade desse ar é o que vai gerar dados lá para a nossa primeira ação, que vai ser a compra do nosso compressor. Então, por isso que eu falei para vocês que a nossa disciplina é contínua, ela tem ligação do primeiro ao último dia de aula. E quando nós terminarmos a nossa disciplina, vocês vão ver que nós vamos estar aptos, como a gente falou também, a não só especificar, dimensionar e selecionar um circuito para uma determinada tarefa ou atividade. Então, dependendo da aplicação, vocês vão estar aptos lá a pensar no circuito pneumático, dimensionar atuador, especificar válvulas, dimensionar tubulação, especificar distribuição, selecionar os elementos de tratamento, secagem, filtragem, regulagem, lubrificação, compressor, reservatório, são todos os parâmetros que nós calculamos, que em função da sua aplicação, vocês estarão aptos a funcionar. Então, esse fluxograma, ele mostra justamente isso. O circuito, o ar comprimido, ele parte aqui do compressor, dos elementos de energia até os elementos de acionamento, ele parte de baixo para cima, mas a especificação do projeto, ela vem de cima para baixo, ou seja, lá dos conversores de energia, dos atuadores, que vão gerar os dados para a especificação dos compressores, ou seja, nós temos que conhecer toda a cadeia. Aqui é só uma outra nomenclatura do que a gente falou anteriormente, é uma outra literatura, elementos de produção e distribuição de ar comprimido, fonte de energia, elementos de sinais, introdução de sinais, botão, fim de curso, sensores, elementos de processamento, válvulas lógicas, tratamento de sinal, elementos de comando, as válvulas direcionais, tratam o fluxo do ar, o direcionamento lógico deles, e os elementos de trabalho, atuadores, motores, executam a ordem, executam o serviço. Então aqui é só nada mais do que o fluxograma mostrando o processo de uma rede de ar comprimido. Quando a gente traz esse fluxograma para um circuito, é justamente o que nós temos vendo aqui na tela. Então, para a gente entender aqui, só um minuto, vou pegar uma marcação aqui. quando a gente fala aqui, elementos de tratamento e distribuição de ar comprimido, nós estamos falando dessa janela aqui. O que é essa janela? Eu tenho a simbologia aqui de um compressor, uma unidade de tratamento, uma distribuição e uma chave geral. Nós vamos entender, nós vamos ver que isso aqui é uma lógica para todos os circuitos pneumáticos. Toda a lógica pneumática que nós vamos construir, nós precisamos de uma rede primária. Isso aqui vai ser a simbologia da nossa rede primária. Nós vamos mudar só um pouquinho essa válvula 3, duas vias aqui. Elementos de sinal e elementos de processamento. Vamos começar com os elementos de sinal. Elementos de sinal aqui, ele está associado a uma válvula, mas são justamente esses rapazes aqui. um acionamento V1 ali, que é um acionamento manual universal. O V2 aqui, outro acionamento universal. O V3 aqui, é um rolete, uma chave fim de curso. São os elementos de sinais, são os elementos que recebem os estímulos para o funcionamento. Elementos de processamento, esses camaradas aqui, aqui está representado por esse aqui. Deixa eu tentar separar aqui. Aqui nós temos uma válvula lógica E, desculpa, O1. Ou seja, quando o ar chega aqui, ela faz uma lógica ou esse ou aquele, nós vamos aprender ainda. Elementos de comando são as válvulas de controle direcional. Está aqui ela, trabalha por meio de sinais, ela vai pegar a nossa pressão que vem lá da nossa rede primária e fazer a distribuição lógica para o nosso atuador. E os elementos de trabalho são os atuadores, conversores de energia, que vão fazer o trabalho rotativo, o trabalho linear, seja qual for a funcionalidade. cada etapa dessa é justamente uma linha de montagem, uma linha do nosso circuito pneumático. Ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, questionamento, só falar. Quando a gente fala de circuito pneumático, hoje, para vocês, isso aqui pode estar parecendo uma loucura, um monte de traços, riscos e ações, mas vocês vão entender logo, logo, qual que é a lógica. De forma geral, o que é um circuito pneumático? Todo o ar do sistema é proveniente de um compressor, antes de entrar no sistema ele passa por uma unidade de manutenção, onde o fluido ele é filtrado, seco, regulado e lubrificado para ser utilizado. A primeira válvula, aqui, tem a função de liberar o ar para o sistema, as outras válvulas a função de comandar o atuador. Então, olhem aqui, nós temos um compressor, unidade de manutenção e conservação. Gera o ar comprimido, trata o ar comprimido, libera o ar comprimido, distribui ele em questão de lógica e converte o trabalho em energia, energia em trabalho, desculpa. Então, aqui é só uma outra literatura que mostra essa lógica da pneumática para a gente. Aqui pode parecer um pouquinho mais complexo, mas é a mesma coisa, pessoal, se vocês olharem. veja aqui, compressor, unidade de manutenção, chave geral. Isso aqui é o nosso novo mantra, tá? Compressor, unidade de manutenção, chave geral. É o novo mantra que nós vamos aprender agora. Chegou aqui na distribuição, nós vamos montar as nossas lógicas de sinal. Ah, eu quero um botão ou um pedal, porque ou, porque eu tenho uma válvula lógica ou aqui, então aqui eu estou falando a lógica para vocês, vocês vão entender futuramente. Ou eu aperto um botão, ou eu piso num pedal, eu vou mandar um sinal para a minha válvula de controle, que vai fazer com que o meu atuador avance. Quando o meu atuador avançar, chegar no final, ele vai bater aqui num sensor, esse sensor vai acionar aqui o meu rolete, que vai mandar um sinal para o mesmo retornar. Pode parecer grego, pode parecer uma outra linguagem, mas logo, logo vocês vão entender qual que é essa lógica, tá? Então lá, o ar comprimido já preparado, está aqui para ser utilizado. Veja aqui, todas as conexões 1 das válvulas recebem pressão da nossa rede primária, tá? Que já é secundária, né? Porque já passou para a unidade de conservação e tratamento. Então aqui eu vou dar um estímulo, ou aperto o botão ou piso num pedal para que ele avance. Assim que ele avançar e chegar no final, tem um sensor lá, o Azinho aqui é um rolete, o A é só a nomenclatura do rolete, o rolete é esse simbologia, funcionamento mecânico, que bate nele lá e manda um sinal para ele retornar à posição inicial. Vai ficar parado até eu apertar o botão ou pisar no pedal novamente. E ali está um circuito montado, ok? Por exemplo, temos aqui uma montagem muito simples. Descrição no funcionamento. O funcionamento desse circuito baseia-se no avanço de um atuador de simplização que molda pequenas chapas e retorna à sua posição inicial. O acionamento do atuador ocorre através de um botão e o retorno pela força da mola. Então a gente olha aqui uma lógica. É como se a gente colocasse essa pecinha aqui, eu vou apertar um botão, esse atuador vai vir aqui e vai prensar a minha chapa. Terminou de prensar, eu solto o botão, a mola faz com que ele volte. Tiro lá a chapa, coloco outra, aperto o botão, ele vai lá e prensa. Tiro a mão, volta, o atuador, tiro minha pecinha, coloco outra, aperto o botão, ele vai lá e prensa. Quando a gente fala de um circuito desse estilo, o que nós estamos falando? Um circuito pneumático de acionamento de um atuador de simplização. Como que eu faria o acionamento desse atuador? Só um instante. Só montar uma lógica aqui. Aí foi erro meu mesmo, não ter ligado isso aqui antes. Então nós vamos montar a lógica do circuito pneumático desse sistema. Só para montar ela, pessoal, eu vou tirar aqui dessa apresentação, vou só minimizar aqui, que eu vou precisar do espaço aqui. Só ver se ele vai ativar aqui para a gente. ainda não, só um minutinho. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente discutiu até agora? Algum comentário? De boa, professor. Pode parecer complexo, mas vocês vão entender que não é não, tá? É só uma questão de entendimento, vivência, que vai chegar lá. Pronto, ela conectou. Só uma, pessoal, não se assustem. Nós estamos presentes aqui ainda. Então nós estamos nessa lógica. Só ganhar um espaçozinho aqui. Aqui também. Então vamos lá. O que a gente falou ali? Vamos ver aqui se vai ativar a nossa caneta. Pronto, olha aí. Primeiramente, o funcionamento desse circuito baseia-se no avanço de um atuador de simplização que molda pequenas chapas. E se simplização, ele avança com o sinal pneumático retorno pela força da mola. Então quando a gente pensa lá no atuador simplização, qual que é a simbologia dele? Eu tenho o corpo do cilindro, a haste, o êmbolo, desculpa, nossa haste, e apenas uma conexão, ele é simplização. Então quando a gente pressurizar essa região, ele avança e pela força da mola, ele vai retornar. Ok? Se eu tenho aqui um atuador de simplização com apenas uma utilização, eu preciso de uma válvula com apenas uma utilização. Válvula de uma utilização, por exemplo, eu tinha a três duas vias. A três duas vias, ela tem um corpo retangular, tá? Se ela tem duas, três conexões e duas posições, ela tem duas posições, são dois lados. O primeiro aqui, ele é o FC lado, o segundo vem para o escape, então aqui eu tenho a minha conexão um, aqui eu tenho a minha conexão três, aqui eu tenho a minha conexão dois, ok? Esse é o lado direito da válvula, que é o lado de repouso, o lado inicial dela. Do outro lado, eu tenho uma lógica que é o oposto dessa, então se eu observar aqui, minha primeira conexão aqui, um está bloqueado e o dois está em alívio para a atmosfera. Quando eu apertar o botão, minha pressão vai passar para o dois e ele avança. Tudo isso vai ser alimentado por quem? Uma rede primária de ar comprimido, que também é uma válvula, composta por uma válvula de três duas vias, tá? Que a gente chama ela de chave geral, ela que libera o ar para o sistema. Então eu vou colocar aqui dois acionamentos manuais universais, tá? Conexão 1, conexão 3, conexão 2. Esse ar nosso, antes de chegar para ser utilizado, ele vai passar por onde? Uma unidade de manutenção que filtra, seca, regula, lubrifica com as conexões. Tudo o ar é oriundo de um compressor. Pode parecer estranho para vocês, mas isso aqui vai ser a nossa familiarização logo, logo. Então eu vou fazer de outra cor a conexão. Então como que é o nosso circuito? Nosso ar sai do compressor, quando ele sai do compressor ele entra na unidade de manutenção, então na manutenção ele entra na nossa válvula geral, que nada mais é do que uma válvula de três duas vias que vai liberar o ar ou não para o sistema. Só melhorar essa mangueirinha aqui que ficou feia. Tá? O ar, conexão 1 é pressão, conexão 3, escape, simbologia de atmosfera, é uma setinha. O ar que sai daqui vai ser utilizado, todo mundo que for 1 é pressão, 3 e 5 é escape, 2 e 4, utilização. Então esse nosso ar vai ser direcionado lá para o nosso atuador. Para ele funcionar, eu preciso acionar um botão, vou desenhar um botão aqui, correto? e quando eu soltar o botão eu quero que minha válvula volte para ele voltar. Mola. Né? Só fazer um simbologia melhor aqui. A gente usa geralmente um W aqui. Uma mola. Pessoal, isso é o circuito pneumático desta prensa apresentada na questão anterior. Então, olha o que que tem aqui. O funcionamento desse circuito baseia-se no avanço de um atuador de simplização, que molda pequenas chapas. O retorno à sua posição e retorno à sua posição inicial. O acionamento do atuador ocorre por meio de um botão, está aqui o botão, e retorno pela força da mola. Não é essa mola, é essa aqui. Por que eu coloquei uma mola aqui? Porque quando eu soltar o botão, eu quero que minha válvula volte para a posição inicial. Voltando para a posição inicial, a pressão que estava aqui vai ser liberada para a atmosfera, a mola volta ele para a posição. Então, qual que é a lógica para vocês entenderem o circuito? Isso é o trivial. Nós vamos desenhar os elementos a fim de montar a lógica e validar de forma mental. Calma, não se assustem. Por que eu estou falando mental? Aqui é um circuito simples. Nós estamos falando aqui, quando eu abro a geral, o ar que está bloqueado vai passar. Aqui ele chegou e está bloqueado. Quando eu acionar o botão, eu vejo que ele passa. O ar chega na tua dor, ele avança. Quando eu soltar o botão, que a válvula volta para a posição inicial, a pressão inicialmente vai ser travada. O ar pressurizado que estava aqui vai ficar em alívio para a atmosfera no 3. O atuador volta. Então, essa mesma lógica que a gente analisou aqui agora é a mesma que a gente analisou, por exemplo, esse circuito anterior. Aqui a gente tem um pouco mais de elementos. A gente já está mais familiarizado. Então, olha lá, o nosso compressor gera o ar comprimido para a nossa unidade de manutenção que chega na nossa chave geral que está bloqueada inicialmente. Quando eu acionar ela, todo mundo que vai ser pressurizado. quando eu pressurizar aqui, o ar aqui vai passar direto e o nosso odor estará recuado. Vai estar recolhido lá, parado. Ou eu aperto um botão ou piso no pedal porque eu sei que é U, porque eu tenho uma válvula lógica U aqui na frente. Nós vamos aprender nela nossa terceira aula prática, se não me engano. Quando eu apertar aqui, o ar vai chegar aqui e vai mandar um sinal. A gente vai aprender isso aqui na segunda aula prática, um sinal. E aí o ar vai passar, ele avança. Quando chegar no final, bate no sensor e volta. Então essa análise mental, a gente faz para os circuitos conforme a gente vai desenhando, exercendo e apresentando. Isso que nós desenhamos aqui, ele tem também a simbologia dentro do software, tá? A de simulação. Então veja que aqui está desenhado, representado igual, esse aqui está até melhor, né? Estou brincando. Igual nós desenhamos ali. Então nós temos o nosso atuador simplização, retorno por mola, nossa válvula 3, duas vias acionadas por um botão retorno por mola, uma válvula geral, unidade de manutenção e compressor. Aqui ela está no estado recuado onde o botão não está acionado e aqui ela está no estado do botão acionado para a gente ver o que acontece. Então veja, o que está acontecendo aqui? A válvula está pressurizada, mas a pressão está parada porque ela está sem acionar o botão, ou seja, do lado direito, o lado de repouso da válvula. A montagem lógica é para que o ar fique parado. Ao acionar o botão, o ar vai passar, vai encher a cama, vai preencher e o atuador avança. Prensa lá a chapa. Para que a gente soltar o botão, a mola vai empurrar ele de volta para a posição. Quando ele voltar para a posição, ele vai bloquear a pressão e a pressão que estava aqui vai sair para a atmosfera em 3. Consequentemente, ele retorna. Ok? Então, dando continuidade. Vamos lá. A partir do momento que você desenha o circuito, você precisa simular ele mentalmente. Essa simulação mental pode levar a alguns equívocos, dependendo da lógica, da complexidade, do número de elementos. Se você não estiver muito familiarizado, você pode passar de ser percebido dentro de alguns elementos. Para que isso não ocorra, existe o FluidSync. O FluidSync é um simulador onde você consegue montar o seu circuito e fazer a simulação do mesmo. Essa simulação pode englobar meramente uma forma construtiva mecânica ou elementos de acionamento elétrico, sensoriamento, válvulas lógicas, circuitos integrados, CIs, vários elementos para controle do mesmo. Então, quando a gente abre o nosso Festo, o FluidSync, um novo projeto, vamos usar a mesma lógica da nossa prensazinha. Nós tínhamos um atuador simplização, retorno por mola, tenho ele aqui na nossa biblioteca, vou arrastar ele para a tela e vou puxar os elementos que a gente precisa primeiro. Ele vai ser controlado por uma válvula três, duas vias que vai ser alimentado por uma rede primária. Nossa rede primária tem o que? Um compressor, uma unidade de manutenção, calma aí que eu tenho ela aqui, aqui, unidade de manutenção e uma chave geral que a gente está usando uma três, duas vias também. Então, aqui eu vou só dar um zoom na tela, para a gente poder visualizar melhor ele. Feito isso, vamos montar a nossa lógica, nós colocamos os elementos. Para a gente colocar a nossa lógica, como que funciona? Vou puxar o ar, o ar sai do compressor, entra na unidade de manutenção. Na unidade de manutenção, ele entra na válvula geral. Aonde? Um. Um sempre é pressão. Três e cinco, escape, dou dois cliques aqui e coloco aqui, o meu silenciador. Ah, mas tem um monte aqui. Conexão aberto, conexão bloqueado, escape curto, escape longo, abafador. A gente pode só simbolizar aqui como escape, essa setinha mais longa aqui. Ele trabalha como a saída do ar. Como que é o acionamento da nossa válvula? Dois acionamentos manuais universais. Dou dois cliques na válvula. acionamento manual. Venho aqui, acionamento manual de um lado, a simbologia já tendo forma aqui, acionamento manual do outro. Ok? Está aqui ela. Esse nosso ar, já da rede secundária, vai alimentar aqui a nossa válvula. Como que era a nossa válvula? Ela era acionada por um botão, retorno por, mola, spring return. Legal. A pressão é no um. Um sempre é pressão. 3 e 5, escape. Pessoal, primeira dica que eu dou para vocês sobre circuitos pneumáticos. Sempre que vocês montarem um circuito, seja qual for a lógica, jamais haverá uma conexão em aberto. Se vocês montarem uma lógica e sobrar alguma conexão em aberto, tem alguma coisa errada. Ou a válvula é errada, ou a lógica está errada, jamais vai ter uma conexão em aberto num circuito pneumático. Ok? Ah, mas e o escape? O escape, ele é a saída de ar, mesmo que ele não fique aberto. Ele tem um abafador aqui para simbolizar que é a saída. O ar, depois que passar pela válvula, vai para o nosso atuador. Mesmo se ele estiver aqui, torto aqui, depois você consegue alinhar aí, deixar bonitinho e tal, quem é metódico, não tem problema. Feito isso, por que a gente vai montar ele no software? Só para desenhar bonito? Eu também desenho bonito a mão, mas nós podemos simular. Então, eu vou dar um play aqui, quando eu dou um play, ele mostra essa rede escura que é a pressão de ar. Vou acionar minha chave geral, eu vou só dar um clique, o ar passou, esse ar que passou, chegou na válvula. Veja só, eu vou clicar só no botão e segurar. O atuador avançou, soltei, ele retorna. Está meio rápido, vamos só mudar aqui umas configurações, colocar uma, reduzir a velocidade dele aqui. Aqui que eu quero mostrar para vocês os cliques, então eu vou dar o play novamente. Antes de dar o clique, dar o play. Se eu quiser segurar meu compressor, só clico aqui, eu coloco aqui a pressão dele, vamos falar que ele trabalha com 12 bar, e a vazão, ele está aqui mil litros por minuto, então eu posso colocar aqui a especificação do meu compressor. Por que eu colocar a especificação dele? No final, eu gero minha lista de componentes, ele já dá lá todo mundo configurado, só mesmo listado. O andar de manutenção, ele vai nomear now, ele vai receber 12 e vai regular para 8. Uma vazão lá de mil, nós estamos trabalhando, então eu vou colocar aqui mil também. Ok, por exemplo. Nossa válvula, a gente deu dois cliques, configurou aqui, questão dos acionamentos, poderia mudar a lógica. Se fosse uma 3, 3 vias, eu iria aqui, colocaria aqui a outra conexão, mudaria a lógica, em função da aplicação dela. Nosso caso é uma 3, 2 vias, então essa simbologia é a mesma aqui. E vamos simular. Então play, acionou, a pressão chegou aqui, está bloqueada, quando eu apertar aqui ele está no slow motion, ele avança, estou segurando o botão. A partir do momento aqui que eu soltar, olha lá ele voltando, ele vai demorar porque a mola é um pouco mais lenta, a gente colocou um slow motion aí, ele vai trabalhar um pouquinho mais lento. Mas eu consigo simular a minha lógica. Então dentro da nossa aplicação lá, aperta o botão, prensou a chapa, soltei o botão, ele afasta, vou lá, troco a minha chapa, coloco outra, coloquei, aperto o botão, ele avança, solto o botão, ele retorna. Vou lá, tiro a chapa, coloco outra, aperto o botão, ele avança, prensa, tiro o botão, ele retorna. Então veja que aqui a gente está simulando a nossa lógica, nosso funcionamento. Ok? Se por acaso eu fizer uma montagem e deixar uma conexão em aberto, está aqui, quando eu for simular o software vai nos mostrar que existe aí uma conexão em aberto. Ele vai falar qual que é, posso simular sem corrigir, quer ver aqui só novamente que ele ficou bem em cima aqui, ele já mostrou, ele mostra aí para a gente onde ocorre o erro, quero ignorar, eu quero corrigir, vou ignorar, ele vai deixar, mas está errado. Então eu volto lá e faço a minha correção. Aí o que é interessante do software? Você poder testar as funcionalidades. Então o software você vai testar o seu circuito e na nossa aula presencial prática nós vamos montar isso aqui físico, nós vamos pegar um atuador simplização, retorno por mola físico, vamos colocar na bancada, vamos pegar uma válvula direcional, três, duas vias acionadas pelo botão retorno por mola, vamos colocar na bancada, vamos pegar a nossa rede primária que já está lá montada e vamos pegar o ar deste ponto, ligar na nossa válvula, ligar no nosso atuador e realizar a nossa atividade. Então, ou seja, nós vamos partir agora para a parte prática da nossa disciplina, que é justamente a simulação dos elementos. Por que o software é interessante e é importante? Lembra quando a gente falou aqui, quando a gente começou a pensar na nossa lógica? Só um instante. nós começamos a pensar na nossa lógica aqui, nós falamos, eu tinha tirado essa, que eu precisava aqui de uma válvula de apenas uma conexão, né? Quando eu falo de uma válvula de uma conexão, eu tenho uma outra válvula aqui de uma conexão, só dar o stop aqui, eu tenho aqui duas, duas vias, conexão, utilização, aqui eu tenho três, duas vias. Eu pergunto a vocês, se aqui fosse também acionamento por botão, retorno por mola. Vou só tirar aqui as conexões. Vou deixar uma do lado da outra aqui, vai dar um errinho, mas a gente vai testar. Pergunto a vocês, tanto faz eu usar esta válvula ou esta válvula, sim ou não? Não? Por que não, Bruno? Se você falar no áudio, não tem problema não, fique tranquilo. A questão da vazão, não ia retornar lá, ia ficar... O retorno, exatamente, legal. Então, por exemplo, se você pensa lá inicialmente, ah, eu tenho apenas uma conexão, vou pegar uma válvula de uma conexão, vou pegar esta aqui, duas, duas vias. Minha pressão vai chegar aqui, daqui vai ser enviado lá para o atuador. Pronto, meu circuito está pronto, só construir, só especificar e comprar. Cuidado. Vai dar um erro, pessoal, que tem conexão em aberto, tá? Eu vou ignorar esse erro. Ok, ó. E vamos simular, vou apertar, apertei e ela avançou. Legal, soltei o botão, não voltou. Por que não volta? O ar que entrou aqui, ó, não tem para onde ele sair. Ou seja, ele não retorna. Ou seja, nossa válvula, duas, duas vias, não atende a esse nosso projeto. Então, eu teria que trocá-la por uma válvula, três, duas vias, Igual a gente fez anteriormente. Aonde? Quando a gente ligar aqui, o ar passa, quando a gente soltar, ele retorna para a atmosfera. Ok? Então, essa é a lógica do circuito, do software, você montar e simular mentalmente as funcionalidades. Deixei ele aqui por enquanto. Opa, foi mal. Aqui é só uma lógica aí que eu ia explicar para vocês, mas não tem problema. Quando a gente falar de circuito pneumático, uma coisa que a gente vai ter que começar a se familiarizar, ter em mente, primeiramente, simbologia dos elementos, tanto geração, tratamento e distribuição do ar comprimido, ou seja, a nossa rede primária, compressor, unidade de manutenção, chave geral, simbologia dos elementos, de comandos e de sinais, eu lembrar como que eu desenho uma três, duas vias, uma cinco, duas vias, na lógica que eu quero, quais os acionamentos, se é um pedal, se é uma alavanca, se é um botão, né? E os elementos de trabalho, motorador pneumático, simpização, duplação, Sem haste, dupla haste. Então, aquelas simbologias que nós discutimos, ela vai começar a ser importante para que a gente consiga montar os circuitos de forma correta. E aí eu coloquei aqui alguns elementos só para a gente se familiarizando. Compressor, unidade de manutenção, isso aqui, pessoal, a gente vai aprender depois, tá? Eu tenho a linha principal e a linha de controle, a gente vai aprender sobre sinais mais para frente, mas a gente vai trabalhar isso. Então, isso aqui vai ser o nosso mantra, a nossa unidade geral. Eu vou até mudar aqui para três, duas vias, eu até tinha mudado essa imagem, mas tudo bem. Em vez de duas, duas vias, são três, duas vias, tá? Nós temos aqui um compressor, umidade de manutenção, chave geral. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Isso aqui é uma rede, é uma montagem que já está pronta na nossa bancada, que é a simulação da nossa rede primária. E aí, aqui nós temos os nossos elementos de controle direcional, nossas válvulas, duas, duas vias, três, duas vias, quatro, duas vias ou cinco, duas vias. Os tipos de acionamento, botão, pedal ou alavanca, né? Botão, alavanca, pedal ou universal e o rolete mecânico. Precisamos lembrar do que? As conexões. Um, sempre a pressão. Três e cinco, escape. Dois e quatro, utilização. Então, essas lógicas é o que nós precisamos saber para montar os nossos circuitos. E a partir disso, os elementos de conversão de energia. Então, se eu tenho aqui um atuador simplização, retorno por mola, um atuador duplação ou um atuador duplação rotativo, um atuador duplação linear, né? Dependendo da aplicação, nós teremos os nossos elementos lá para trabalho. Então, lá na aula, a gente vai ver o acionamento de audiologicamente. Não essa representação, não é este elemento desenhado, mas essa simbologia. E aí, eu coloquei dois exemplos de aplicação para nós pensarmos e resolvermos aqui juntos. Quero fazer um intuito com vocês, que é justamente demonstrar o quê? Vocês vão ver que a lógica pneumática, ela se aplica a várias aplicações. É complicado. Aplicar a várias aplicações não seria o correto. Ela abrange várias possibilidades de aplicação. Então, vocês vão ver que uma solução que a gente usou para um problema, ele pode solucionar diversos outros. como também ele pode ser montado de uma forma diferente. Não obrigatoriamente aquela é a única forma de montar aquele circuito. Vou mostrar nesse exemplo para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Coloquei, legal. Em um processo de fabricação de peças, o controle de qualidade é realizado de forma visual. Então, por exemplo, aí tem um cara da produção, um espetor lá, que ele fica olhando. Se a peça está conforme, ele não faz nada. as peças aprovadas são destinadas à esteira 1. Está aqui. Então, ela vem aqui, cai nessa esteirinha e fica aqui no 1. Vai continuamente andando. E as peças reprovadas serão retrabalhadas. Para isso, serão destinadas à esteira 2. Então, quando ele vai lá e vê uma peça defeituosa, ele aperta um botão e aí essa esteirinha sobe, o produto cai aqui na 2. Passou, ele solta o botão, ele retorna aqui para 1. Ao detectar uma peça para retrabalho, o operador irá acionar um botão para que o atuador, aqui eu coloquei, a dupla ação, avance e desloque a peça da esteira 2. O retorno do atuador ocorre automaticamente assim que o operador soltar o botão e elaborar um circuito pneumático para esse dispositivo. Se você observar a lógica, se você parar e pensar a grosso modo, quando eu apertar um botão, ele avança. Quando eu soltar um botão, ele recua, porque aqui ele está recolhido na parte de baixo. Quando eu apertar o botão, ele estende, vai levantar a prancha aqui para cima, a pecinha vem aqui e cai no 2. Quando eu soltar o botão, ele vem e cai aqui na de baixo. Logicamente, se você for pensar, isso que nós conversamos aqui agora, opa, foi mal, tenho que dar um ask aqui para eu usar minha caneta. Estamos chegando lá. Aquele circuito que nós fizemos lá da prancha anteriormente, não atenderia esse nosso circuito? Ah, eu tenho lá um atuador de simplização. Retorno por mola. Calma, eu sei que não foi isso que ele pediu, mas calma, a mola podia ficar mais bonita, né? Não sei se ficou, não. Aí eu tenho aqui uma válvula, três, duas vias. Né? Professor, nós vamos ter que desenhar os circuitos? Vamos. Vamos ter que desenhar as válvulas? Vamos. Botão, retorno por mola. Tenho aqui, pessoal, nossa chave geral, eu vou fazer ela aqui embaixo, vocês vão entender por quê, já já. Então, tem uma unidade, uma rede primária aqui, Três, duas vias, dois assinamentos manuais universais. ela vai estar ligada a uma rede, uma unidade de manutenção que filtra, seca, regula, ele apaga aqui alguns traços, regula, lubrifica, duas conexões, ligadas a um compressor. Então, nossa rede primária aqui, vou deixar ela aqui, calma aí, o ar cair do compressor, unidade de manutenção, unidade de manutenção, chave geral. Um é pressão, três é escape, dois é utilização. Então, aqui, nessa nossa lógica que a gente fez anteriormente, eu vou trazer a minha pressão aqui, passei um pouquinho, para a nossa válvula, três é escape, dois é utilização. veja que essa lógica, ela respeita aqui, ele está recuado, quando eu vejo uma peça com problemas, eu aperto o botão, ele avança, muda a esteira, solta o botão, ele volta, tanto com a força da mola como o peso já da esteira, faz ele retornar. Atenderia o nosso sistema? Atenderia. É a única forma? Talvez não. Se eu colocar aqui um atuador duplação, duplação, eu tenho o quê? Duas conexões, tem um êmbolo, uma haste, então eu preciso de uma conexão para avançar, uma pressão para avançar e para recuar. Se eu tenho duas conexões, preciso de uma válvula de duas conexões de utilização, por exemplo, as cinco duas vias, as cinco duas vias, a simbologia dela aqui é assim, só um instante, então aqui é o cinco, esse aqui é o um, aqui a vedação é três, aqui nós temos a conexão dois, aqui nós temos a conexão quatro. Costume, pessoal, tá? Se eu olhar do outro lado, a lógica é o inverso só, tá? Adicionamento por botão, retorno por mola. Vou pegar aqui a nossa pressão, vou ligar aqui, vou usar a mesma rede aqui na pressão, três e cinco é escape, então vou colocar um escape aqui, dois, quatro, utilização. Inicialmente, se eu apertar o botão, ele tem que estar onde? Recuado. Então minha pressão, quando chega no um aqui, ele vai para o dois. Para ele ficar recuado, tem que pressurizar a parte da frente. Colocar ele aqui. Legal. Quando apertar o botão, a pressão que está indo de um para dois vai para dois, para quatro, ele avança. Ah, então ele vem para cá. Pronto, legal. Veja aqui, é o outro, lógica, outros elementos totalmente diferentes, mas fazem o mesmo trabalho. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui no nosso simulador agora, temos aqui a nossa primeira opção. Vamos montar aqui do lado a segunda opção, então eu vou ter um atuador de duplação, nós colocamos lá uma válvula cinco, duas vias, ok? Essa válvula também tem um acionamento por botão, retorno por mola. Desculpa, pessoal, ficando rouco já, fim do dia. Tudo que for um é pressão, então aqui a minha pressão vem no um, vou trazer ele aqui na minha rede primária, o que sai daqui do andar de manutenção. Três e cinco, escape. Dois e quatro, utilização, mas a utilização não é aleatória. Quando a pressão chega no um, eu quero que ele fique recuado, então essa pressão vai para cá, o que ele já vai preencher e ficar recuado. Quando eu acionar o botão, o que está no um vai para o dois, aqui um vai para o quatro, então ele vem para cá. Legal. Vou dar o play, tem aqui nosso circuito montado. Então veja que aqui, opa, não funcionou porque não abria geral, todo mundo pressurizado, olha a pressão, mantendo ele recuado. Aperta um botão, ele avança, solta o botão, ele retorna. Soltei o botão. E aqui, se eu apertar um botão, ele avança, se eu soltar o botão, ele retorna. Veja que as duas lógicas fazem o mesmo trabalho, vou colocar aqui na velocidade normal, só para vocês verem o que que, na minha opinião, se vocês me perguntarem, ah, então lá no dia, qual que eu monto o meu projeto? Primeiro ou segundo? Depende da sua produtividade. Se na sua linha lá, o fluxo, a velocidade de produtos for muito alta, você tem que ter um circuito mais rápido. talvez esse aqui com o retorno da mola, ele não tenha um acionamento veloz. Já esse aqui, ele pode ter um acionamento mais rápido em função da sua aplicação. Então, o que que nós vamos ver de diferente aqui de um para o outro? Logicamente, os elementos, mas velocidade de atuação, controle, né? E assim por diante. Legal? Deu para entender essa lógica, pessoal? Veja o que a gente desenhou aqui é igualzinho que está lá no software, viu? Legal. Coloquei mais uma aplicação aí para a gente entender rapidinho, tá? Já é uma outra lógica. Ah, só voltar e comentar uma coisa. Viram que isso aqui é a mesma lógica lá do primeiro. Então, aquilo que a gente falou. O circuito pneumático vai chegar um momento aí que não tem mais o que a gente inventar. Basta eu aplicar o que eu conheço nos elementos. O que vai mudar? Ah, não vai ser mais um botão, vai ser um pedal. Ah, é uma prensa, lá no caso, tem que usar no circuito de segurança. NR12 para o operador usar as duas mãos e não só uma. Aí eu vou fazer as lógicas para isso. Nós vamos incrementando, mas a lógica a grosso modo é a mesma. Segundo exemplo, um atuador de duplação é utilizado para abrir e fechar um silo. Então, quando o caminhãozinho para aqui embaixo, ele puxa o atuador aqui e abre, o material cai no caminhão, né? Aí, quando enche, solta lá, ele fecha. O atuador de duplação é utilizado para abrir e fechar o silo. O operador, ao acionar o botão número 1, o silo deverá abrir e somente fechar quando ele, operador, acionar o botão número 2. Olha aí. Botão 1, botão 2. E agora? Calma, é tranquilo. Dei um espaçozinho aqui para a gente desenhar nosso megacircuito. Então, aqui no caso, nós temos aqui um atuador de duplação. Pessoal, vamos começar a ver algumas particularidades. Veja aqui que ele está avançado para ficar fechado. Eu vou dar um sinal para ele recuar. Quando ele recua, ele abre. Pelo desenho aqui, a gente consegue ver. Então, lá no caso, seriam os engenheiros nós que iriam determinar isso. Então, aqui, se ele está avançado, eu vou desenhar ele na posição avançada. que é a posição inicial dele. Avançado. Duplação, duas conexões. Se eu tenho duas conexões, eu preciso de uma válvula de duas utilizações. Vamos fazer as cinco duas vias aqui novamente. Fazer um pouquinho maior aqui para ganhar espaço. Então, aqui a saída, um para o dois, escape. Então, aqui é o número cinco. Aqui é o número um. E aqui é o número três. Aqui é o número dois. E aqui é o número quatro. Legal. Do outro lado, tem a mesma lógica espelhada. Tá? Ok. Temos uma rede primária de manutenção. Ou seja, então, eu tenho que desenhar o nosso mantra, né? Como que é ele? Compressor, unidade de manutenção, que ela filtra, seca, regula, lubrifica. Sai daqui, entra onde? Uma válvula de controle direcional, onde ela dá três duas vias, onde uma é pressão, três é escape, dois é a utilização. Então, vamos só desenhar a lógica ao contrário aqui, por dois acionamentos manuais, universais, utilização. Vou usar aqui uma outra cor de caneta só para a gente fazer a nossa lógica de ar. Então, o ar sai, tudo que for um é pressão, né? Vamos colocar aqui a pressão no um, três e cinco é escape, dois e quatro utilização. Cuidado! Quando a pressão chega no um, ela vai para o dois. Se eu colocar o dois aqui na frente, o que acontece? Ele recua. Como eu quero ele inicialmente? Avançado. Então, o dois, na verdade, ele vai para cá, ok? Para ele ficar sempre avançado. E o quatro? Quando eu mudar a lógica, eu quero que ele recue. Então, o quatro vem para cá. Pessoal, cuidado! Num circuito, se você fizer isso, na transição de linhas, ele interpreta isso como um curto-circuito. O correto é a gente dar o looping, o gap, que é o salto. Então, por exemplo, eu tenho uma linha passando, se eu quero passar uma linha sobre ela, eu venho, dou o salto e continuo. Ok? Então, o quatro aqui para chegar lá na conexão frontal, eu dou o gap aqui e chega lá. Beleza? Acionamento. Eu tenho aqui o botão B1, vai ser bonito, meu B1 aqui, pelo menos. E eu tenho aqui o meu botão B2. Pronto, legal. Montamos aqui uma lógica, será que funciona essa lógica, pessoal? O que vocês acham? Acho que funciona, vamos testar aqui. Vamos abrir um novo projetinho aqui. Então, agora nós temos um atuador duplação. Vou só dar um zoom aqui. Antes, eu vou colocar tudo, depois a gente configura. O atuador duplação, uma válvula, cinco duas vias para controle do mesmo, onda de manutenção, de primária, compressor, onda de manutenção, chave geral. Vou dar um zoom aqui. Legal. Nosso compressor começa aonde? Atuado. Então, aqui, quando eu dou os cliques nele, eu abro os parâmetros. Os parâmetros dele. Posição inicial. Posição do pistão. Zero não. Ele é de zero a cinco mil. Ah não, o curso dele máximo é cem. Então, é de zero a cem. Então, a posição dele é cem. Vou dar um ok aqui. Ele vai aparecer avançado lá. E aí, o ar sai do compressor, onda de manutenção, onda de manutenção, chave geral, posicionamentos manuais universais. Um é pressão, três é escape. Todo mundo que for um é pressão. Então, vou mandar pressão aqui para o meu um. Três e cinco é escape. Vou colocar os escapes nos mesmos. Ele é acionado por um lado, por um botão. e o retorno do outro lado por outro botão. Desse nosso lado aqui, vai ser quem? B1. Opa, B1. Né? E aqui do outro lado, vai ser quem? O nosso, qualquer mais afastado, que ele vai mudar aqui de posição ainda. B2. Ok? Então, temos aqui o nosso B1 e aqui o nosso B2. o ar, quando chega aqui, ele tem que manter quem? Avançado. O atuador. Então, o dois vai para a câmera traseira e o quatro vai para a câmera frontal. Vou só tirar aqui um de cima do outro. O software aqui, entende, viu, pessoal? Isso aqui, mas na simbologia a gente vai dar o looping, tá? Dou o play. Todo mundo pressurizado. Ligamos, pressurizamos. Chegou o caminhãozinho lá embaixo da nossa montagem, né? Opa, calma aí. Chegou o caminhãozinho aqui embaixo, aperto o meu botão, apertei o botão e soltei. Olha lá, abriu. Tá caindo o material. Enchendo o caminhão. Tá perto de enchevo, olha lá, aperto dois. B2. Apertei, fechou. Ou seja, preciso de um estímulo para recuar, um estímulo para avançar. Ok? Então, veja aqui, são os mesmos elementos que nós montamos anteriormente, só mudamos a lógica de funcionamento, a lógica de estímulos e a lógica de ligações dos demais. Legal? E esse era o exemplozinho, o último exemplo da nossa aula. Era? Era assim, a última slide aqui, que tá fora da apresentação. Pronto. Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Pessoal, eu tenho uma dúvida relacionada ao tipo de acionamento por piloto pneumático. Se o que vai entrar, vai ser, tipo, a pressão de trabalho, vai ser a do pneumático ou se vai usar a mesma do compressor, sei lá? Então, na verdade, a gente vai utilizar a mesma aqui, mas na indústria pode ser duas diferentes, tá? Lá você pode ter duas redes primárias, uma só para sinal, uma só para pressão. A gente aqui, pessoal, isso aqui a gente vai aprender mais para frente, tá? Vou só tirar essa dúvida do Bruno. Se os demais, por favor, coloque um nome aqui, ó, só para a gente gerar o nosso de frequência. Bruno, por exemplo, sinal pneumático, logicamente, a gente vai colocar aqui um acionamento por sinal, tá? Opa, aqui, ó. E aí, quando eu tenho um sinal, eu vou precisar de uma válvula para mandar um sinal para ela, né? Deixa eu só ganhar um pouquinho de espaço aqui. Pronto. Vou colocar aqui uma, três, duas vias, que o sinal é apenas uma válvula. Aventar meu zoom. Isso aqui a gente ainda vai aprender, viu, pessoal? Botão, retorno por mola. O B1 vai ser esse aqui agora, ó, tá? Um é pressão. Então, eu vou pegar a pressão daqui, deixa eu só abaixar esse aqui um pouquinho. Um vem daqui da pressão. O três é escape. Aí, o dois, quando é sinal, a gente faz a linha, mas linha de sinal, ela é pontilhada. Dois cliques nela, linha de controle, ó. Ok. Ela fica pontilhada. Esse é o sinal pneumático. Aqui na nossa prática, lá nas bancadas, nós vamos usar a mesma rede primária, mas pode ter indústrias, que é muito comum, você tem um painel lá, perto de um supervisório, lá, então, você tem uma rede primáriazinha só para eles. Então, aqui eu poderia, por exemplo, colocar outro compressor, só para, por exemplo, falar que é um sinal dele, tá? E aí, funcionaria. Como funcionaria essa lógica aqui? Todo mundo pressurizado, em vez de eu apertar o botão aqui, eu mando um sinal, mandei o sinal, ele avançou, quando eu soltei o botão aqui, apertar o B2, ele volta. Só um pulso aqui já dá certo. Como a gente, na verdade, vai usar a mesma fonte, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, lá. Vai dar na mesma aí. Tranquilo? Tranquilo? Para quem não entendeu, isso aqui é a nossa segunda aula prática, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre hoje? Algum questionamento? Só um recado para vocês. Agora eu preciso abrir outra pasta aqui, calma aí. Só um instante. Sobre as nossas aulas. Docência. Nosso cronograma, plano de ensino. Pessoal, chegamos no dia 5 de outubro. Entrega a correção da prova, circuitos pneumáticos. Massa, beleza. No quarta-feira, nós vamos ter a nossa primeira aula teórica, virtual sobre prática. Então, quarta-feira, nós vamos ter uma aula falando já da primeira prática, mas ela é virtual, é a distância. Porque é segunda-feira aqui, vem é feriado. Próxima segunda. E aí, na próxima quarta, dia 14 do 10, aula assíncrona. Começaremos nossas aulas presenciais práticas. Aí não vai ter mais transmissão de aula de quarta-feira. Porque nós vamos fazer a lógica, isso eu vou apresentar para vocês na quarta, tá? A lógica de distribuição. Então, vai ter uma parte da turma que virá na quarta-feira. E a outra parte da turma vai começar a vir na sexta-feira. Ou seja, a nossa aula de sexta-feira vai ser ativada. Então, nossa próxima semana. Eu vou explicar melhor quarta-feira, é isso. Só para vocês irem maturando a ideia. As nossas próximas semanas, por exemplo, vai ter turma que vai ter aula segunda e quarta. Vai ter turma que vai ter aula segunda e sexta. Ok? Segunda teoria para todo mundo, virtual, à distância, como estamos agora. Quarta e sexta-feira presencial, realizando prática. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, questionamentos, críticas ou sugestões? Legal. Legal. Estamos à disposição do nosso número de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Ok? Agradeço a atenção de todos. No mais, boa semana. Nos encontramos aí, quarta-feira. Ok? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa semana. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais.